Pessoal, olha com quem que eu tô hoje! Gente, tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra mandar um beijo pra vocês e dizer que estou ao lado dessa mulher maravilhosa, linda, maravilhosa, cheirosa, tá? Obrigada! Gente, tudo que ela falou, ela é em dobro, viu? Que mulher linda, humilde, Patrícia, continue desse jeito, viu? Pode deixar, pode deixar. E ela vai lutar pro óculos, não vai? Eu tô querendo, tu me apoia? Com certeza. Então tá bom. Então agora, tô respaldada. Ai, ai, ai!